Música Meu nome é Liriel, eu estou aqui no Canja do Iggy Música Júnior pergunta quando você descobriu o dom de cantar e disse que você é espetacular Que lindo, obrigada Ju Olha, comecei desde os 5 anos de idade, aos 3 anos foi quando eu falei pra minha mamãe Que eu amava música e que um dia eu iria ser uma cantora, eu iria ser uma atriz Não sabia como isso poderia acontecer Mas a minha mãe não acreditava muito em mim Minha mãe falava, é mesmo, então tá bom, sabe Porque criança vive mudando, uma hora quer ser piloto de bordo, outra hora quer ser aeromoço, outra hora quer ser modelo E eu fui uma criança assim que já sendo ainda infantil, né Eu fui uma pessoa que não mudei de ideia, eu comecei a procurar E os meus 5 anos eu comecei a cantar, eu lembro que eu olhava pros céus, eu cantava, sabe Louvava também a Deus, sabe Porque foi ele que me consagrou isso e eu grato a ele por esse privilégio Eu acho que é uma coisa que não deve ser calada Amém 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 Amém. O Fofuxão, ele diz, boa tarde, Liriel. Olá, Fofuxão. Beijo. Você acha que esse tipo de música tem um público muito restrito? Olha, para o público clássico, no mundo inteiro, sempre foi um público restrito. Não adianta dizer assim, que só no Brasil, olha, o Brasil não tem jeito, as pessoas são assim. Não, é no mundo inteiro, é uma parcela mínima para várias pessoas que agregam e gostam desse estilo musical. Mas pelo fato de eu ser uma cantora crossover, que é uma cantora clássica, moderna, eu também canto músicas populares. Então, isso mistifica o estilo musical, então ele dá uma mistura nisso. Então, é uma mistura de uma área popular com uma área clássica. Então, assim, o clássico, ele veio da área popular. Eu faço vários tipos de estilos musicais, porque eu me considero como uma cantora eclética. Eu canto black, canto pop, pop soul, rock lírico. Então, vai ter algumas músicas que eu vou estar me apresentando aqui e vocês vão estar podendo me ouvir e vão poder estar me classificando também como uma cantora eclética. A Pathy, ela diz que você é um fenômeno mundial. Sua voz é de uma atleta. Como cuida do talento, mais precisamente desta voz? Olha, eu preciso de vários cuidados especiais na voz. Por exemplo, eu tenho instruções dos meus professores para fazer inalação na voz, como eu estava fazendo alguns minutinhos antes de entrar aqui. Comer maçã, porque ela tem cobre, é bom para a pele. Limpar as vozes. Beber muita água, porque você também pode hidratar e lubrificar as cordas vocais. Fazer exercícios fonodiólogos. E é como ela mesmo, a Patrícia mesmo disse, um artista é como um atleta. Ele sempre tem que viver dos cuidados especiais da voz. Que ela exige tratamentos especiais. E a gente precisa fazer isso. Todo cantor, não beber, não fumar, todas essas palavras são palavras de sabedoria que um cantor deve sempre ter no cotidiano e usar. Às vezes é difícil para alguns, né? Alguns que adquiram, não é mesmo, a nicotina, o bebo. Mas assim, sempre antes do show, se evitar sempre é melhor. O Wagner, ele diz, gosto muito de suas músicas, principalmente do trabalho com o Rinaldo, em um DVD. Pareciam um para o outro artisticamente. Pergunto, por que vocês não continuaram a carreira juntos? E ele te manda um abraço. Olha, um abraço para você também. O motivo foi pelos quais o Rinaldo já havia assinado o contrato com um novo empresário. E eu ainda não havia aceito, não havia ainda assinado também o contrato. Foi quando recebi o convite para ir para os Estados Unidos cantar com o coro do tabernáculo. Embora o Rinaldo também tenha essa mesma oportunidade de cantar com o coro do tabernáculo, ele não pudera porque ele havia assinado já o contrato com um novo empresário dele. Então ele teve que ficar aqui no Brasil para cumprir, gravar o CD, fazer vários shows no Brasil. E eu fui para os Estados Unidos. Mas também, automaticamente, nós já estávamos desconectados por causa do contrato também. Pelo motivo de nós já termos rescindido o contrato, pelos dois anos que nós já tínhamos tido juntos. Então nós já estávamos automaticamente desligados. Mas assim, é uma grande oportunidade de estar respondendo a você, este momento, e a todos esses internautas maravilhosos que estão aqui, todos ligadinhos na IG, porque eu posso esclarecer melhor para eles o porquê disso ter acontecido. Mas esse mês que passou, eu estive me apresentando com ele no Hebraica, numa bodas de prata, de 25 anos. Então assim, foi um grande momento de nós podermos rever novamente. Ele continua sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humildíssima que ele é. E para mim, é isso aí. E para mim, é isso aí. E para mim, é isso aí. E para mim, é isso aí.